Amores, chegou muita novidade de calça em Dona Dina Fecho. Olha só essa calça clara, com elasquinho na perna, com elasquinho na cintura, toda rasgadinha, perfeita. Essa outra aqui, ó, toda rasgadinha, linda. Essa aqui também, rasgadinha, tem um cinto. Essa daqui, perfeita, ó, com uma correntinha na cintura. Essa outra, um dia já mais grosso, toda rasgadinha, não destrói. Essa aqui, não é rasgada, mas é, se perde na patalona. Essa aqui também, ó, toda rasgadinha, um jeans mais grosso. Essa aqui já é um jeans mais escuro, não tem rasgão. Essa aqui já é mais escura, mas tem. Cada uma mais linda do que a outra, gente. Olha essa aqui, apaixonada por essas calças, com esses botões encapados, lindos. Essa aqui já é bem mais escura, não destrói. Essa aqui é rasgada. Essa aqui também é rasgada. Cada uma linda. Tô apaixonada. Cada uma mais linda do que a outra, essa rasgadinha também. Essa não tem rasgão. Essa aqui já é branca pra final de ano, né? Só tem uns rasgãozinhos. Essa aqui é um capre, toda rasgadinha. E quatro botão na frente. Essa aqui também não tem rasgão. Essa aqui também é um... Muita novidade, pessoal. Essa aqui é uma lavagem mais clara. Rasgadinha com o botão encapado. Essa aqui com uns rasgãozinhos também. Já é uma mais clara. Essa aqui não tem rasgão. Tem a perna assim, a patalona. Essa aqui também não tem rasgão. Essa aqui só tem uns destróizinhos. Essa aqui só... Essa aqui também não tem rasgão. Essa aqui tem... Cada um mais lindo do que outro. Tô apaixonada. Olha só essa aqui, ó. Essa aqui é a perna dele, como que é. Não é rasgada. Essa daqui. Toda rasgadinha. Clara. Olha essa outra aqui. Uma lavagem já mais diferente. Rasgadinha. Essa aqui não é rasgada. Olha a perna dele, como que é. Essa aqui é uma mais clara. Final de ano, pessoal. Muita peça bonita. Muita calça bonita. Essa daqui também, ó. Um elástico na perna. Um elástico na cintura. O cadacinho. Toda rasgadinha. Essa aqui já é mais clara. Essa aqui também é clara, não é rasgada. Essa é uma capra, é rasgadinha. Essa aqui já tem outros rasgãozinhos. Esses dias. Essas lavagens tão perfeitas, pessoal. Olha só essa aqui também. Toda rasgadinha. Essa não é rasgada. Essa aqui é rasgadinha. Cada um lindo.